Os governadores da cidade estão nas ruas hoje de todo o país lutando para que esses direitos conquistados sejam respeitados e tenham continuidade, que eles não vão à falência porque se acontecer o que eles querem que aconteça que a nossa presidenta seja deposta de um cargo que ela está hoje porque os brasileiros confiaram, é isso que a gente vai vivenciar no nosso país são os direitos negados, os direitos que conquistamos simplesmente eximados e isso a gente não vai permitir a juventude está nas ruas, a juventude lutadora, os trabalhadores lutadores para poder defender esses direitos e vamos continuar marchando porque essa é a ferramenta que temos, é a luta, é a garra, é a força que assim como nos colocamos um pernambucano naquela presidência que foi o companheiro Lula, para mudar essa situação, essa realidade que há pouco tempo não tínhamos, estamos também defendendo a companheira Dilma porque ela foi quem deu sequência aos nossos direitos que lá, que aqui podemos hoje ver em nossa vida então é isso aí galera, estamos juntos, estamos na rua, estamos na luta defendendo a democracia e defendendo o direito de todos os trabalhadores e trabalhadores rurais, vamos à luta! É isso companheira, vamos à luta! Quero dizer aqui para o pessoal que está nos carros que isso aqui é a marcha dos trabalhadores daqueles que constroem esse país que desde 1890, aqui no mundo todo, esse dia é um dia de luta é o nosso primeiro de maio e estamos aqui dizendo que não vamos aceitar que o nosso salário mínimo seja reduzido, que os direitos dos trabalhadores vão ser retirados mas é isso, seguimos aqui, companheira Graça do Sindicato e do Sindicato de Servidores Federais companheiras e companheiros que se encontram nesse dia de chuva mas em luta pelos direitos que estão sendo ameaçados de serem retirados e que nós não vamos permitir que haja mais esse ataque precisamos sim cada vez mais nos unir para barrar um golpe todo articulado entre a mídia, o judiciário e a política estamos no momento num estado de exceção porque o estado democrático de direito está completamente ameaçado nós não podemos aceitar nós que fazemos o serviço público sabemos o que está por trás de todo esse golpe são interesses exclusos para mais uma vez privatizar o estrado brasileiro dar continuidade ao programa que Fernando Henrique Cardoso não conseguiu um pouco ruim porque nós não vamos em 2003 agora voltam querendo privatizar a Petrobras mais do que já privatizar